Rapaziada, estamos chegando lá Camelha de Max E mano, quero só ver O que ela vai falar Tomara que ela aceita Porque ela foi tão gente boa Que eu acho que ela vai aceitar Direto eu penso isso e me fudo Mas dessa vez eu acho que vai dar certo Porque Ela falou que não liga pra moto E tal, sabe? Falou que não liga pra essas coisas Então eu falei, mano, vamos tentar O câmera já brotou faz duas horas Ali na frente, vocês estão ligados que o meu câmera é monstro Por isso que ele é meu câmera E vamos ver, mano Só não esquece de se inscrever aqui no canal também Deixar muito like no vídeo Que ajuda a gente demais E ela já tá me esperando mesmo Ela tá ali na frente Beleza, gente? Se inscreve aqui no canal Ai, ai, ai Cheguei! Cheguei! peraí, peraí, nossa senhora, tá quente, hein, você não disse que ia vir com uma 1200 pra gente dar uma voltinha, você não disse que ia vir com uma 1200 pra gente dar uma voltinha, nossa senhora, tá quente, eu não vou subir nessa moto não, você tá bem, tô, tá bem mesmo, tô, mais ou menos, olha essa moto, o que que tem essa moto aqui, eu não vou subir nessa moto, olha esse banco, tô rasgado, relaxa, vem comigo aqui, pega esse capacete aqui, pega esse capacete aqui, vamos, vamos, não, não, eu não vou subir nessa moto não, eu não enxerguei, você já tá reclamando? Mas você falou que ia vir com uma moto bonita, uma 1800, que a gente ia dar uma volta, olha a moto que eu cheguei, então, é que a 1200 eu não consegui pegar, sabe, agora pra vir, eu falei, vou pegar essa, eu saio com ela, e depois, né, marca outro dia pra sair, entendeu? Essa moto sem condições. Ó, mas vem cá, você muda do nada, você tava conversando comigo, você tava tão de boa, Ah, mas... Eu tava até pensando, falei, nossa, ela... Tem outra coisa que a gente combinou, aí você chega com essa moto velha, que é um pedaço? Não, eu vou fazer o que não, Anjo? Olha o banco, olha o banco dessa moto. O que que tem? Tá novo? Tá todo rasgado, mas... Aqui, mano, tá rasgado, eu coloquei uma corda aqui, que prende, ó. Sem condições, não. Ei, vamos lá então, daí eu vou e pego a outra moto. Não, vai lá e pego a outra moto agora, nisso daí eu não vou subir. Para de ser ruim, vai. Não, mas... Para de ser ruim, você tá sendo ruim à toa. Tá mesmo? Vai fazer lá em casa. Sim. Não deu pra mim vir com a outra, senão tinha vindo. Tá, mas eu não vou subir nessa moto. Olha o estado dessa moto. Meu, mas você não viu que a moto tá zero? Ó, aqui, vou te mostrar. Zero, tá longe. Buzina de guardinha de última geração. Ih, Mico, que vergonha. Aqui, o banco é bipartido, entendeu? Ó, aqui serve pra mim, aqui pra você. Se você quiser levar seu sobrinho, seu irmão também, cabe aqui, ó. Você tá maluco? E outra? Você sabe quantos que faz por litro essa moto? Então? Ah, faz 40 quilômetros por litro, entendeu? Eu coloquei um litro. Aí vai, dá pra andar, dá pra andar lá na zona norte, na zona sul, na zona leste. Ah, por isso que você pegou ela? Porque ela é econômica? Ela é econômica, entendeu? Não, não quero. Mas você tá ligando pra qualidade da moto? Pô. Você falou pra mim que não ligava pra moto, que não era interesseira, essas coisas? Ah, eu não sou, mas essa moto tem condições, não dá. É? Vem, 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 vamos comigo ali. Não, não. Mas eu vou subir, né? Não, aí troca no caminho. Não. Aí pega o 1.200. Não, não. Troca onde? Não, vai lá em casa e pega. Você mora... Não, não. Vai lá, troca primeiro. Aí eu vou. Pô, mas você faz... Como que você faz isso comigo, meu? Como que você mexia com essa moto? Não, eu falei, ela não liga pra moto, porque ela me disse que não ligava pra moto. Eu acreditei, entendeu? Não achei que seja. Não, eu imaginei também que você ia vir com uma moto caindo esse pedaço, com o banco até amarrado com uma corda. Mas a moto é zero. Olha lá, ó, tem placa, entendeu? Funciona a seta. Aqui, ó, ó, painel aqui, ó. Painel duplo, ó, painel, ó. Painel duplo, entendeu? Não tá amarrado com a corda. Não tá amarrado com a corda, não. Isso aqui, ó, isso aqui é se caso precisar amarrar alguma coisa, mas não quer dizer que tá amarrado, entendeu? Ah, não. Fica tranquila, pô. Não. Vai rolar por quê, meu? Olha isso, olha as... Ai, não. Olha aqui, ó, o cabo aqui do freio, ó. Do outro freio, entendeu? É doar o freio, essa moto. Me desculpa, mas assim eu não vou sair. Pô, meu, vocês... Bem... Eu acho que eu tava louco pra dar uns beijos em vocês. Você vai me fazer isso e não vai querer vir comigo? Não. Vamos! Para de ser ruim! Não, não, não. Ô, meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer isso, gente? Que mal que tem sair com essa moto, gente? Me diz. Que mal, olha pra ela. Moto nova, moto filé. Entendeu? Não tem BO aqui, é só nós ir. Não, eu não vou subir. Vem cá, você já andou numa moto ruim assim? Não, e nem pretendo andar. Então, tu tem uma primeira vez na vida? Não, mãe, que eu não vou subir nessa moto velha, uma lambreta velha dessa. Tu tem uma primeira vez na vida? Vamos! Não. Ah, para, meu. Não, sem chance. O que eu faço pra agradar você, pra você ficar felizinho? O que eu faço? O que eu faço? Me fala, me fala. Vai lá e busca outra moto. Puxa, Maria. E você vai fazer lá em casa? Isso que é o tenso. Ué, eu te espero aqui. E se eu for lá e você não estiver aqui? Eu vou te esperar aqui. Ah, eu não sei não, e se dá pra confiar, hein? Ué, eu vou te esperar aqui, minha palavra. Você vai me esperar? Eu espero, eu vou te esperar. Ah, mas então não é mais fácil a gente pegar e ir junto. Daí nós vai lá, eu pego a moto, né? Pega e sai. Não, mãe, que eu falei que eu não vou subir nessa moto. Eu não vou andar nessa moto. Mas, meu, não tem nada de errado com a moto. O que que tem de errado? Pra você não tem nada, né? É, trouxe eu aqui de boa. Olha pra mim, você acha que eu vou subir nessa moto? Ó, vou te mostrar uma coisa. Você acha que a moto é tão ruim assim? Você acha que ela é ruim? Vou te mostrar aqui, ó. Ó. A moto é boa, ó. Entendeu? Você tá duvidando dela? Que isso? Olha isso. Hein? A moto empina. A moto empina, a moto é boa. Não tem o que falar. A moto é ótima, a moto é ótima. Hein? Relaxa, gatinha. Vamos dar uma volta. Mais, eu já disse que não. Você falou que queria tanto me ver, queria sair comigo. Agora, do nada, você faz isso. Não, nessas condições, né, mais? Que não. Olha, você tá tão bonita, tão cheirosa hoje. Vamos, vamos dar uma... É, nós vai, troca no meio do caminho. Eu te pago uma coxinha logo ali já, se você for comigo já. Não. Olha, tem palavra. Não. Tô de dieta, não. Coxinha engorda. Pô, que isso, meu? Por que você tá fazendo isso comigo? Você sabe, eu moro longe daqui. Moto, você vai rapidinho e volta. Ah, meu Deus. Ó. Deixa eu respirar fundo, né? Respirar fundo. Eu que tenho que respirar fundo. Por quê? Eu vim te buscar. Eu vim te buscar, entendeu? Não. Você não iria me buscar. Eu tô vindo te buscar. Não. Você vai me esperar mesmo, então, se eu for lá? Vou te esperar. Te dou a minha palavra. Eu vou te esperar aqui. Agora, nessa moto, você tem condições. Não dá pra... Então, tá. Eu vou lá. Já eu venho. Tá ok. Eu vou te esperar. Tem certeza que você vai esperar mesmo? Eu vou esperar. Olha aí. Olha aí. Sei não. Você tá com a cara que... Você já me deu o bolo agora. Por que você... Por que você não daria o bolo de novo? Ah, moto nova. Já te falei que a moto é zero. Nossa, zero. A moto é zero, pô. Acabou de sair. Não tem erro na moto, não. Entendeu? Moto zerada. Moto nova, dessa aqui, você tá botando defeito. Entendeu? Você tem moto? Não. Então, mano. Se eu tiver, pelo menos eu tenho essa. Se eu tiver moto dessa que eu iria andar. Tá, então você me espera. Tem como você dar uma empurradinha pra dar um tranco aqui? Tá de brincadeira, né? Dá só uma empurradinha? Você quer que eu empurre ainda a moto? Só uma empurradinha? Não, desce aí, ó. Descendo a rua, ela vai pegar. Ei. Vão comigo? Não. Vão comigo? Não, sem chance. Por favor? Não. Ah, o louco, meu. Sério mesmo, ó. Eu vou insistir mais uma vez. Não, ótimo. Eu não tenho insistido. Ei. Vão, vão. Cai tudo, ó. Ó, tá vendo o que você tá fazendo comigo? Você tá acabando comigo, meu. Vão comigo, né? Come ali um negócio, entendeu? Ah, o quê? Uma coxinha? É, não é mancha esse batom seu. E... Tá ligado? Eu vou pegar 1.200 pra não andar. Não. Vai lá e pega agora. Sem condições. Ó o capacete no chão. Ó, ó o que aconteceu com o capacete. Tá tudo sujo. Oi, gente. Pra Vicente. A mocinha da portaria tá te chamando. Ela pediu pra te chamar. Eu ou ela? Eu? É. Ó, eu vou lá então. Vai lá ver o que a porteira quer. E aí não vai se falando então que já eu volto aqui. Tá ok. Então tá. Ó, se você dá um calote em mim, meu, você vai ver. Vai lá, hein? O que que você... É, rapaziada. Ó, vou fazer o seguinte então, hein? Vamos... A porteira ali. Já falou, ó. A interesseira do prédio. Mano, vamos correr em casa. E eu vou pegar 1.200. Eu vou voltar aqui, tá ligado? Agora eu quero saber o seguinte. Se ela vai pegar e querer, né? Lógico que ela vai querer, né? Óbvio. Que pergunta idiota. Mas eu vou fazer o que eu falei. Agora ela vai se ver comigo, mano. Que eu vou trollar ela, tá ligado? Hoje a gente vai testar. Nós testamos já também. E vou pegar ela. E a gente vai falar. Ou dá ou desce. Ou dá ou desce, mano. Se inscreve no canal pra você acompanhar o próximo vídeo. Se inscreve aí já. E deixa o likeão pra nós. Vou correr contra o tempo. Porque a gente tem uma interesseira pra trollar hoje, moleque. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.